Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou agora aqui iniciando mais um vídeo para o canal. Vim trazer para vocês uma receitinha que eu uso no meu cabelo e dá super certo, que é uma hidratação com maisena. Eu vou passar para vocês o modo que eu uso e que eu acho que dá super certo no cabelo. Estou aqui na cozinha porque a gente vai precisar usar o fogo, mas como estou sem fogão, eu vou colocar no micro-ondas e dar super certo também. Vou ensinar para vocês passo a passo certinho e vou mostrar o resultado do meu cabelo. Pessoal, três coisas simples, só que a primeira parte só vão precisar de duas coisas, maisena, acredito que todo mundo tem em casa, água e a terceira parte é um creme de hidratação. Então, todo mundo tem isso em casa. Se não tiver, maisena é super baratinho, gente, dá para vocês comprarem, tá? E ignora esse barulho é porque a máquina está enchendo, então está um barulho de água. Então, para o meu cabelo, gente, como vocês sabem, tem bastante cabelo, então eu coloquei a metade desse copo aqui, ó, que ele é bem grande. Pode, ó, como vocês podem ver, quase tomou na minha mão. Então, coloquei até aqui de água e vamos usar duas colheres de maisena. Vou ver se eu consigo apoiar aqui, que é mais fácil para vocês verem. Agora eu vou colocar duas colheres de maisena, bem cheias, ó. Uma e duas. Vou colocar só mais um pouquinho. Duas e meias, tá? Agora eu vou mexer. Gente, como eu não tenho um... Eu não estou com fogão em casa, a gente vai fazer isso daqui no micro-ondas. Então, vou colocar de 30 segundos, vou mexendo até cozinhar maisena, até virar uma pastinha. Já coloquei aqui no micro-ondas. Então, vou ficar de 30 em 30 segundos. 30 segundos, vou, mexo. Aí coloco de novo, mais 30 segundos, mexo, até virar uma pastinha que fica, até amazenar, cozinhar, né, na verdade. Se forem fazer no micro-ondas, tem que ter um pouquinho de paciência, porque no fogo é mais rápido. Você olha, vai e fica mexendo. Aqui não, aqui tem que ter um pouquinho de paciência até realmente a maisena cozinhar. Já coloquei, já deu um minuto, ó. Vou mostrar para vocês como que está ficando. Ó, aí está assim, ela ficou, deu uma bela colareada, mas ainda não está pronta. Eu vou colocar mais 30 segundos. Já coloquei duas vezes de 30, é a terceira vez que eu coloco. Essa foi a consistência da maisena que ficou, que eu cozei no micro-ondas, gente. Vai dar a mesma coisa quando você cozinha no fogo, no fogão. Eu cozei no micro-ondas, né? Então, ficou desse jeito, está pegando fogo aqui, ó. Mas essa é a consistência. Tá vendo? Deu bastante, como o meu cabelo é grande, né? Agora, pessoal, com essa consistência aqui, ó, vou deixar esfriar um pouquinho. Quando tiver frio, eu coloco o creme de hidratação que eu vou usar. Enquanto isso, que esfria, eu vou lavar meu cabelo com shampoo, ó. Esse daqui foi da última vez que eu fiz chapinha, meu cabelo está assim. Mas ele está precisando de uma hidratação, né? Então, eu vou lavar o meu cabelo com shampoo, só passar o shampoo. E depois eu venho mostrar pra vocês o próximo passo. Esse daqui vai ser o shampoo que eu vou lavar meu cabelo. Eu estou amando usar ele, é da Natura, Natura Plant. Gente, meu cabelo deu super certo com ele, estou amando usar. E ele é pra hidratação reparadora. Aí ele vai restaurar e dar mais força no meu cabelo. Isso que o meu cabelo está precisando. Então, eu vou usar só isso no meu cabelo, não vou passar condicionador nem mais nada. Galera, voltei aqui, lavei meu cabelo. Coloquei a toalha aqui pra secar rapidinho, porque eu não vou pentear. Eu já vou passar o produtinho aqui, ó. Eu deixei na geladeira. Não está gelado, mas está morno. Ainda está saindo um pouquinho de fumaça. Mas eu já vou colocar o creme. O creme que eu vou usar, vai ser esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Da L'Oreal Paris. Espera aí, deixa eu ver se foca. Esse aqui, ó. Ele é bom, ó. Bem consistente. Está acabando, mas eu uso bastante ele. Eu vou usar com esse papel mesmo. Depois eu lavo direitinho. Então, eu vou passar, ó. Uma. Duas. E meia também. Duas e meia desse creme. Agora a gente vai misturar bem pra... Pra ficar homogênico, né? Então, vamos misturar. Acabei aqui de misturar. Nossa, a cor está tão bonita. Está parecendo um creme. Está parecendo uma pápada. Está a jeito até de comer. Gente, o jeito é maravilhoso. Mas não vou comer, não. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que ficou. Ó, ficou assim. Desse jeito. Gente, está... Está lindo. Está bem bonito. Agora eu vou passar no meu cabelo. Vou tentar apoiar lá em cima o meu celular pra ver se eu consigo mostrar pra vocês passando. Eu não coloco na raiz. Gente, agora eu vou passar aqui o creme no meu cabelo. Eu acho que eu fiz bastante, ó. Eu não vou usar tudo isso. Acho que rendeu muito. Eu vou passar das pontas daqui pra baixo. Não vou colocar na raiz. Acabei de passar aqui no meu cabelo. Agora eu vou deixar uns 20 minutinhos. Vou mostrar o tanto que sobrou. Gente, olha o tanto que sobrou. Sei que aí, como eu peguei muito, mas sobrou bastante. Vou tentar agora passar no cabelo da Luísa. Já aproveitar, né? Pra não jogar fora. Gente, acabei de lavar meu cabelo. Tirei o produtinho. Nossa, já notei uma super diferença nele. Olha isso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não dá pra ver direito. Mas olha as pontas como está. Deu uma super diferença no cabelo. Agora eu já liguei o secador aqui. Eu vou passar o secador no cabelo. E vou fazer a chapinha. E depois eu mostro com ele seco. Porque dá pra ver melhor o resultado, né? Particularmente eu gosto de ver, assim, o resultado quando estou de chapinha e secador. Pessoal, acabei aqui de secar no cabelo. Fiz uma chapinha nas pontas. Vai ser a chapinha só por cima, né? Só pra dar uma abaixadinha. Mas olha isso, gente. Meu cabelo tá super solto. Macio, tá brilhoso. Pra vocês verem melhor aqui no espelho. Olha isso, gente. Como ficou maravilhoso esse cabelo. Gente, dá super certo essa hidratação. Super recomendo vocês fazerem, gente. Vocês não vão se arrepender. E olha isso, gente. Meu cabelo tava precisando desse brilho. Que dá. E além disso, pessoal, a maisena, ela dá um efeito liso no cabelo. Então, meu cabelo tá bem soltinho, bem baixinho. Olha isso. Vou mostrar aqui contra a luz, pra vocês verem melhor. Ó, pessoal. Olha isso. Não tem filtro nenhum. Só meu cabelo brilhoso, macio. E perfeito. E tá um cheiro maravilhoso. Então, é isso, pessoal. Espero muito do fundo do coração que vocês tenham gostado do vídeo. Dessa diquinha, dessa receitinha caseira. Que eu trouxe pra vocês. E se vocês gostaram, é só você escute o vídeo. Compartilhar, se inscrever no canal. E deixar um comentário que ajuda bastante a crescer. Minha boca tá bem ressecada. Preciso fazer uma esfoliação, alguma coisa. Pra melhorar, por causa do frio, né? Então, mudando de assunto totalmente. Grande beijos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho